E aí família, salve salve aí pra galera do canal aí Tamo aí ó o dogão aí Manda um salve aí legal Olha aí rapaziada, tô mexendo ali ó Porta módulo aí Vou mostrar aí como que vai ficar aí pra vocês Rapaziada, acho que vai ficar top hein mano, você é louco Acho que vai ficar top, 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 top aí ó Só virando Já arrumei as madeiras aí Fazer, pra tampar a bateria também Agora vamos agilizar isso aí né rapaziada Acompanha o videozão aí, quem não é inscrito Basta se inscrever, deixa aquele like pra nós O like é o mais importante rapaziada É nóis, acompanha o videozão Vocês são os dogão aí ó Bem louco Aí família Mostrar pra vocês aqui Ó Tem uma Stetson aqui 6K2 de tal zona né É modelo mono Meus alto-falante Coloquei ela aqui, vou medir aqui agora certinho né Pra não ficar muito alto também E não muito baixa Tem uma cornetinha aqui ó Uma T400 Tem uma rampzinha aqui 4 em 1 né Crossover Ele tem um controlinho da Stetson aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Tem uma fonte aí De 80 da Stetson também Modelinho Isso aí rapaziada Acho que vai ficar top hein Agora vou marcar aqui com o canetão Vou medir aqui primeiro certinho Essas partes aqui Dá o tamanho aqui né Isso aí rapaziada Acompanha o videozão aí Deixa aquele like pra nós né Pra fortalecer o canal A família Savona Aí como Muitos aí já viram né Aqui vai 2 alto-falante de 15 Hard power De 2.550 cada um E lá vai ser Step Mais pra frente No futuro lá vai ter mais 2 alto-falante Uma motinha Ah rapaziada Tô fazendo um sorteio Uma rifazinha lá De 3 pilas lá no No meu Instagram lá Corre lá pra dar uma força pra mim Valendo um capacete LC2 Ou 700 pil Acompanha no Instagram lá Família também Diariamente tem vídeo lá Logo logo vai ter do caminhãozão aí Também É nóis Tamo junto Acompanha o videozão aí Borda aquele like né família Aí família Cabei de ir de ele 6 centímetros Tá suficiente já Tinha deixado 10 Deixar 6 Deixar 6 só Dá pra baixar mais o módulo Pra ficar mais perto Da parte de trás O banco não ficar estrovando 6 centímetros já tá bom E aí E aí E aí E aqui eles ali estão de burro ali, foda-se. Deixar aqui assim, bem tranquilão. Vou pegar a furadeira lá já, fazer os furos. Já mostro pra vocês aí como vai ficar. Aí, família, tá aí a furadeirona já com a broquinha pra madeira. Vou pegar a fura aqui. Vou pegar a furadeira. Vou pegar a fura aqui. Vou pegar a fura aqui. Se for mais fácil uma calcadetão aqui, deve furar. Se for mais fácil uma calcadetão. Se for mais fácil uma calcadetão aqui, deve ser mais fácil uma calcadetão aqui. Se for mais fácil uma calcadetão aqui, deve ser mais fácil uma calcadetão. Agora vamos correr atrás do carpeia para não encarpetar, né família? Quero ver se eu acho que tem um pedacinho para deixar um pouquinho mais largo aqui atrás. Para poder passar o fio, né? É isso aí rapaziada. Eu acompanho o vídeo. Quem não é inscrito, bora se inscrever e deixar aquele like para nós. Senão o vídeo vai ficar muito grande aí, família. Agora eu vou colar esse carpeia e já vou montar o painelzinho do modo e deixar tudo certinho. No próximo vídeo é nóis. Tamo junto.